Aí pessoal, beleza? Aqui eu pendurei então a lâmpada, vamos aplicar o CAR 90, CAR 80, para limpar o TBI, tá? TBI, então essa peça aqui, tá? Eu vou tirar essa, para chegar nela eu tenho que tirar, abrir essa cinta aqui, é bem provável que eu vou ter que desplugar isso aqui, né? Vou ter que tirar essa, esse negócio aqui, esse fecho de pressão, abrir essas cintas aqui que trancam essas presilhas aqui, ó, tranca a caixa de ar aqui, bem provável que para soltar isso eu vou ter que soltar esses dois parafusos, que daí eu consigo abrir aqui a caixa, e por causa da questão do carro estar quente, com o farol ligado, tá? Parado em D, drive, aí ele fica num giro muito baixo, ele tá assim, tipo 550 RPM, e chega a sentir que tá dando uma, assim, uma mínima tremidinha, tá? Então não sei se é isso daqui, apesar de eu ter mandado limpar no pessoal, a 7 mil quilômetros atrás, e limpar os bicos injetores, tá? E saber que eu sei que o alternador tá roncando, tá? Dá aquele chorinho, então não sei se é a escova ou os rolamentos, tá? Não sei se ele tá forçando também quando o carro tá parado em drive, tá? Tentando buscar energia e não vem, sabe? Talvez as escovas estão... Mas então vamos começar pela etapa mais tranquila, que é o mais aqui, ó, mais barato, tá? Um descarbonizante, não consegui encontrar outro, fui numa auto peça aqui, pertinho, a 1 quilômetro. Então vamos soltar ele, beleza? Aqui eu tô com o número 0800-197-112, tá? O Rodolfo, brother aí do Azira Club, passou o contato agora do... Nas caixinhas que ele tinha lá das velas NGK, e tava lá o distribuidor do Brasil, né? Então acho que é esse número aqui, eu vou ligar na segunda-feira, pela questão do GNV, né? Eu tenho que ver as velas. E eu tô com medo de comprar velas chinesas no eBay, e vim coisa chinesa porcaria, tá? Então é isso aí. Firmeza, vamos abrir ali, vamos pegar as ferramentas. Bom, aqui então eu tenho as chaves, tá? Eu não trabalho com mecânica, tá? Então eu tenho a... A Kombi tem uma chapa carregada. Não trabalho com mecânica, então eu não tenho tantas ferramentas, tá? Um alicate, paraçadeira, e vamos lá então. Então eu tô dando uma desmontada, tá? Isso aqui eu tirei daqui de cima. Beleza. Eu desmontei então essa abraçadeira aqui, e tirei isso daqui, que é só uma caixinha d'água aqui, não sei o que que é isso. Tem um cheiro de gasolina aqui dentro. Uma gasolina cheiro de óleo, de motor, tá? Só pra mim poder tirar do TBI. Tá lá o TBI, então. Não desconectei esse plug aqui, não precisa, tá? Ali tá o filtro. Aqui só ficou agora as marcas de mão suja. E esse daqui é o TBI, então. Então aparentemente ele tá bem limpo, tá? Vamos tirar então esse parafuso, aquele, aquele outro parafuso ali. E provavelmente tem que soltar esse plug. Beleza? Vamos na sequência então. Bom, já tirei dois parafusos, tá? Eu tenho aqui então um joguinho de chave, tá? Prendi na parafusadeira. Mas aquele canto lá, por causa desse bocal aqui, a parafusadeira não vai chegar, tá? Aí eu coloquei nesse aparelho que eu uso na marcenaria aqui, que é pra, ó. Tu pode parafusar em curva, mas o torque vai, se eu forçar, vai acabar estragando a ferramenta, tá? Porque tá bem apertado. Então vamos lá, a chavezinha desce. Vamos soltar. Vamos fazer aqui um teste, vamos lá. Assim. Aí, ó, já soltou. Tá? Agora então eu posso prender aqui. Então como já tá solto, ó, o parafuso, eu já posso, ó, posso soltar daí, ó. Deu. Tá aí então a ferramenta. E quando tu solta, esse aqui já solta esse suporte do fio, tá? Então eu coloquei o da esquerda, o da direita, o de cima. E o da direita, são só três, ó. Já dá até pra soltar já. Agora eu vou procurar o que mais pode ser que esteja preso. E aí eu solto, tá? Tranquilo. Bom, pessoal, então está removido, tá? Eu tirei esse aqui, esse aqui e esse aqui. Não quis sair. Aí eu olhei, botei a câmera aqui por baixo, tá? E olhei aqui, tá? Era esse parafuso aqui. Eu até coloquei ele ali, ó, junto com eles, tá? Que no caso era... Deixa eu ver. Ele vai aqui, tá? Nesse suporte aqui. Então é um suporte do TBI, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que ele era aí mesmo, tá? Tranquilo. E... É isso aí. Vamos dar uma olhada lá embaixo. Só achei meio estranho ele estar ali. Pera aí. Ah, tá. Eu achei que eu tinha perdido uma porca aqui atrás, mas nada a ver. O metal preto vai na frente e ele vai atrás. Então a rosca desse parafuso pega aqui, tá? Era isso que eu estava lá, ó. Tá? Eu achei que tinha uma porquinha que tinha caído lá atrás, mas nada a ver. Tá? Então, aqui está o TBI. Um carro 1.0 ali, digamos assim, quase metade desse tamanho, tá? Ah, aqui está limpo, tudo beleza, né? Mas... Olha aqui atrás. Isso aqui o carro está com 7000 km, né? Que foi feita a limpeza, tá? E... Então vamos ver se isso aqui não está influenciando, tá? Nessa marcha lenta, quando o carro está em drive, parado. Esse aqui, então, é o código da peça. Tem no eBay para vender, tá? Acho que o cara da Corapps vende. Então vamos averiguar. Eu não vou fazer com o carro ligado, tá? Essa limpeza. Porque como eu não tenho scanner para avisar o sistema que eu desconectei esse plug aqui do... Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Que eu não vou avisar o sistema que eu desconectei esse plug, tá? Ou que não está ligado, ou suspiro, sei lá. Tá? Então eu não vou fazer. Eu vou fazer no modo... Tirando mesmo, tá? Bacana. Para quem não sabe, essas duas mangueirinhas aqui, ó. Tá? Elas podem ser a entrada ou a saída de um... Do sistema de arrefecimento. No caso de um país muito quente, que o carro é vendido. Ou no caso de um país muito frio, que tu precisa aquecer o TBI com o sistema do radiador rapidamente para o carro funcionar melhor. Aqui tem um cheiro de gasolina aqui dentro, tá? Olha só como é que está aí dentro. Tá? Então vamos limpar ele agora. Beleza? Vamos dar o jato. Aqui eu nunca tinha percebido. Tem uma tela aqui, ó. Tá? E aqui então para vocês verem. Deixa eu colocar essa peça aqui em cima, tá? Para não cair. Aqui eu posso sujar, não tem problema. Olha só quanto de sujeira que fica aqui dentro da caixa de filtro, ó. Tá? Vocês podem ver que aqui tem... Essas aqui são centralinas, essas duas peças. Isso aqui não pode molhar nada, nada, nada. Nem os conector, tá? Olha só como a parte de baixo delas tem uma... Aletas de alumínio. Isso é para... Com o próprio ar que entra já refrigera as centralinas, tá? Isso aqui acho que é a centralina de comando de todo o motor. De todo... Bastantes itens do carro. Vamos limpar então. Vamos lá do lado do carro aqui, beleza? Outro detalhe que eu quero falar para vocês, tá? Vocês nunca devem aplicar aqui o spray com essa parte de comando eletrônico virado assim para baixo, tá? Porque pode entrar nesse eixo lá, ó. E infiltrar aqui para dentro. Então toda vez que tu limpar, tu limpa com ele assim, tá? Então ele vai escorrer, possivelmente, né? Opa, estou mostrando lá em cima. Vai escorrer para cá, tá? Então... Vamos começar. Aqui eu posso abrir um pouco o corpo de borboleta. Ó. Ele faz um barulhinho, ó. Eu vou abrir só um pouquinho assim, não precisa abrir muito, tá? Ó. Tá? Tranquilo. Aqui então, tá? Eu peguei um pedaço de MDF, que é o meu serviço. Eu sou marceneiro, móveis são medidas, né? Então, dei uma trancadinha de leve, tá? Lembrando, tá frio. No máximo eu liguei o carro por 40 segundos para movimentar ele, para deixar aqui na firma, né? Então eu vou fazer isso aqui agora, tá? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, mas eu não vou mostrar tudo, tá? Tu começa a limpar, ó. Essa madeirinha aqui vai atrapalhar. Vou mostrar aí, ó. Assim, ó. Vai limpando, tá? Olha só como já saiu preto ali no chão, ali, cara. Ó, vou mostrar aqui para vocês, então. Olha só, ó. Já tá dando uma limpada, ó. Tá? Já tá escorrendo preto ali. E aqui no chão, então, tá preto, tá? Eu vou, olha só. Tá vendo? Então eu vou dar um pause e vou fazer isso aqui. Depois de limpo eu mostro o resto, tá? Beleza? Então, pessoal, tá aqui ele, ó. Esse aqui é o lado frontal, né? Que é o lado dos parafusos. E esse daqui que era o lado de trás, que estava feio. Olha só como é que ele está, ó. Tá? O que eu fiz para secar? Ah, pano com algodão solta fiapo. Estopa solta mais fiapo ainda. Peguei papel higiênico, tá? Gastei bastante, pelo menos uns 3 quartos do spray, ou deixa eu ver. É, acho que uns pouquinho mais que a metade, tá? E tá aí ele. Então vamos montar agora. Beleza? Então vamos montar. Ele tem um cheiro, parece assim, de salamoníaco junto. Amônia, sei lá. É um cheiro bem forte, tá? E vamos colocar ele. Aqui, então, tá tudo ok com a borrachinha. Tá? E aqui, então, às vezes o pessoal limpa também isso aqui dentro. Mas aí tem que tirar todo o coletor de missão. Mas a princípio é isso aqui, ó. Vocês conseguem ver que ele tem uma frestinha lá, ó. Tá? Eu não sei se ele fecha mais do que isso ou se isso já é o mínimo, tá? Aqui eu ainda vou passar agora um... Vou dar uma assoprada. Vou pegar um pincel seco para limpar essas outras sujeirinhas, tá? Beleza, então, tá no lugar... Opa, bati aqui no amortecedor do capô. Tá no lugar, então, o mais difícil é aquele lá, tá? Esse aqui é o mais difícil, tá? De chegar. Então eu, ó, eu já coloquei ele no lugar. Eu só tô dando agora um aperto. Ele é só para fixar, ó. Já senti a força. Agora eu só faço aqui assim e deu. Vou dar mais um aqui assim, ó. Aí, tá? Então aqui agora, esses aqui já estão no lugar. Tá? Ó. Essa aqui é a chave dessa. Foi. Deu, a gente dá um... Opa. E aqui também. Deu. De volta um pouquinho para conseguir tirar a força. E esse daqui tem que cuidar que ele tem esse apoio ali também, tá? Que ele apoia aquela mangueirinha. Então, tem que ser feito com as duas mãos. Isso aqui eu usei para limpar o TBI. Secar, né? Beleza, então. Encostei. Só encostei eles, tá? Esse aqui, então, como era difícil chegar com o mandril. Eu venho com a chave dessa e dou uma fixada, tá? Já tá forte, já tá? Assim. Tá bom. Eu sei que os caras apertaram bem, tá? Assim. Ah, já que eu tô com essa chave, vamos com isso aqui mesmo. Não vou fazer, ó. Tá bom. E mais uma apertadinha, tá? Agora, aquele lá, eu vou ter que entrar com essa chave aqui. Ó. Tirei ela e coloquei. Então, a gente entra lá, ó. Tá? Deu. Tá no lugar, então, vamos fazer força? Era a força que tinha empregado na hora que eu soltei. Então, está no lugar. Agora, a gente vem, coloca este plug aqui, tá? Não vamos se esquecer dele. Opa, deixa eu só acertar aqui o... Aqui, eu encostei o antebraço. Ó, tá caindo de novo. Assim, a gente coloca este plug aqui. Não. Antes dele, nós vamos ter que colocar essa travinha aqui, ó. Tá? Eu coloquei um óleozinho na ponta de cada parafusinho desse, tá? Para eles não engripar. Tem isso daqui, ó. Isso ali vai aqui. Aqui dentro, ó. Ele vai aqui dentro. Olha só que interessante o que é o plug, ó. Agora, eu vou poder plugar lá, ó. Aí, ele vai travar mesmo, ó. Quer ver, ó? Ó. Ó lá, ó. Ó, agora travou. Agora, não sai mais. Para tirar, eu pego uma chave de fenda, tá? Eu vou ter que empurrar aquele meiozinho ali, ó. Para dentro, ó. Aí, eu começo a tirar esses aqui, ó. Daí, eu saco todo ele fora no final. Tenho que empurrar de novo. Para sacar fora essa parte cinza. Aí, eu vou conseguir tirar o conector. Tá? Isso aqui, eu estava vendo aqui agora. Então, está no lugar. O que nós podemos fazer agora? Vem com todo o agregado de novo, tá? Vamos pendurar aqui. Aí, eu fiz aqui um arame. Dobrei um arame rápido, né? Vamos deixar ele aqui assim. Bah, cansa as costas, cara. Nossa, cansou as costas. Isso aqui, então, é a distribuição de combustível. Tá? Isso aqui vem lá de trás. Isso aqui é as peças mais duras que tem. Isso aqui não pode rachar nunca, tá? Então, está aqui o filtro. Está no lugar dele. Vamos começar a tirar aqui o papel higiênico. Vamos colocar isso aqui. E vamos começar, então, a colocar no lugar essas coisas aqui. Assim, tá? Vamos colocar no lugar. Antes de colocar no lugar, eu vou colocar essa botija aqui, que eu não sei o que quer. Tá? Isso aqui vai aqui, ó. Tá? Não sei o que quer essa botija aqui, ó. Dessa botija. Tudo tem seu devido lugar. Vocês estão vendo aquele encaixezinho ali, ó. Ela vai encaixar naquela parte lá, ó. Dentro da borracha. Então, não tem erro, cara. Tá? Tudo tem seu devido lugar. Aqui, então, tem a seta, ó. Indicando. Aqui, vocês podem ver que provavelmente essa seta, ela vai, vai ficar, fica alinhada com a parte de cima, tá? Então, aqui, então. Ainda não prendi, tá? Mas foi o que eu disse, ó. Ó. Opa. Quase virou o óleozinho aqui, mas ele tá bem sequinho, não tem mais nada. Aqui, ó. Tá? Ó. Não tá preso ainda, tá? Vocês podem ver que tem um dente de borracha aqui e um dente ali, tá? E nesse meio, tem uma parte que é de alumínio, tungstênio, não sei qual é que é o material. Ó lá, ó. Então, não tem erro. Tudo é encaixado direitinho, tá? A gente confere com a mão aqui embaixo se tá, se tá tudo ok, tá? É um lugar de difícil acesso, assim. Mas lá, ó. Tá encaixado, tá até lá atrás, tá? Tá na posição dele. Então, agora é só a gente apertar, ó. Vocês podem ver que tem um limite dele lá, ó. O limite dele é isso daqui, tá? E o outro limite dele é esse saltadinho aqui, tá? Então, a gente começa com ele aqui assim, ó. Tá? Opa! Passou! Passou porque tá... Eu empurrei demais. É que tem que ser feito com duas mãos, né? Aí, ó. Vocês podem ver que ainda tem mais uns 4 milímetros de parafuso que tá prata. Então, ainda posso apertar mais, tá? Que é o aperto que ele era, tá? Tranquilo, ó. Tá bem fixo. Esse aqui eu não consegui soltar, então, quando eu virei o agregado, eu virei tudo. Depois eu vou levantar essa tampa aqui, vamos conferir. Ó lá, ó. Ainda posso dar mais um aperto, ó. Tá bem forte. Já não vai mais pra lugar nenhum, tá? Então, vamos conferir aqui agora. Ó, ó. A gente puxa no parafuso aqui pra não rasgar a borracha toda, né? Ó. Ó. Tá bem forte. E é isso aí. Então, esse plugue aqui também, eu me matei pra tirar porque tem que bater o pininho do meio. E puxar lá, ó. Tá vendo? Só que ele tá assim, ó. Ele tá lá pra baixo. Então, eu só ia descobrir isso aqui se eu virando a caixa, né? Tranquilo. Então, vamos plugar ele. Tá no seu lugar, ó. Ele já não vem mais, tá? Aqui, então, essa caixa, eu devia ter cuidado aqui, ó. A gente abre ali. E aqui tem outro que já tá aberto, tá? Aí, a gente confere aquele ali. Aquele ali não tem, só tem um lá atrás, ó. Aqui na frente tem um só. Então, a gente confere. Baixamos ela aqui. E apertamos. Apertamos. Olha só como suja as mãos, né, cara? Ó. Apertamos. E aquele lá de trás, a gente aperta também, ó. Ó. Vamos ver se vai dar pra pegar lá, ó. Não vai pegar. Tá ali, ó. A gente empurra aqui assim. Tá lá ele. Acho que dá pra pegar ali, ó. Esse aqui é o mais tinhoso. A gente tem que fazer uma força aqui também. Então, por isso que eu tô empurrando com essa mão. E lá eu vou chegar agora com a outra. Deu. Agora eu consegui apertar lá, ó. Tá? Aí tá tudo fixado, ó. Ó. Tudo fixado. Agora eu vou colocar isso daqui, que eu não precisava ter tirado. Aqui pingou uma gota de óleo. Deixa eu pegar aqui, então, ó. Ó. Na verdade, não é que não precisava, mas... Tu não conhece, né? Então... Deu. Tá limpo. Vamos colocar em cima dessas centralinas aqui. Ó. Tudo como era antes. Tá vendo? Ó. Isso aqui eu tentei puxar aqui, não quis sair. Isso aqui tá enfiado aqui dentro. Tá? Eu mesmo abrindo aqui, ó. Ele não... Com alicate ele... Não consegui puxar. Talvez tem que dar uma sopradinha com o soprador térmico de leve, só pra começar, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar agora esses dois parafusos aqui, então, que são os que estavam aqui. Tá? É bom tirar. Tem que tirar por causa dessa angulação desse desenho, senão não sai a caixa de filtro aqui, ó. Tem que tirar por causa do desenho, ele não faz tu sacar pra fora. Tranquilo. Vamos pegar aqui, ó. Chave 10. Aí. Já vamos colocar na ponteira da parafusadeira ali e vamos apertar. Na verdade, vamos fazer uma coisa que eu não recomendo pra ninguém, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Tá? Não façam isso, porque... É só pra mim não precisar pausar o vídeo, tá? Ó. Dá mais uma apertada com a mão. Opa, desculpa o dedo aqui. E aí a gente faz assim, ó. Tá? Aí, ó. Não, isso aqui não tem necessidade de apertar, tá? Ó. Não vem mais. Belezura. Então, vamos guardar as ferramentas. Antes disso, nós vamos dar uma olhada aqui embaixo dessa tampa. Opa, sempre começa por aqui. Depois aqui. E aí a última ali, tá? Ó. Tudo ok. A mangueira é essa que eu comentei, ó. Tá? Tudo ok. Isso aqui é um suspiro de óleo, pra quem não sabe, tá? Aqui tudo tem a... São três cilindros aqui e três cilindros lá. Porque é em V, né? Isso aqui é um suspiro de óleo, tá? Do vapor de óleo. Que vai entrar lá no TBI. Por isso que o TBI suja também, tá? Não é só pelo... Pelo ar. Na verdade, o ar tá filtrado. Lá atrás, dentro, parece que eu vi um outro furo dentro do TBI. Naquela hora que eu filmei lá dentro esse coletor aqui, ó. Parece que tinha um outro negócio que tava injetando lá dentro. Então, provavelmente, é outro suspiro lá dos cilindros de trás. Da bancada de trás ou da frente, eu não sei. Tá? Aqui, como eu disse, é a entrada de gasolina. Ele vem lá de trás. Ele vai pros cilindros da frente. E cilindros de trás, ou vice-versa. Os bicos e injetores estão aqui, ó. Tá? Se eu não me engano, bobinas. Embaixo das bobinas, as velas. Beleza? Então, tá tudo ok. Tudo encaixadinho. Não machucou nada aqui, ó. Tá tudo encaixadinho, direitinho. Aqui. Tudo direitinho. Aqui os plug das válvulas. Então, vamos tapar aqui direitinho. Vamos guardar as ferramentas. Vamos limpar as mãos, tá? E aí, vamos dar a partida no carro, tá? Beleza? Bom, então, pessoal. Vamos dar uma ligadinha, tá? Vocês vão ouvir, provavelmente, o que o TBI vai mexer, tá? Na hora que eu faço a leitura de ignição. Eu vou ver se eu consigo filmar aqui assim, ó. Pra vocês ouvirem o barulho, tá? Escutem aí, ó. Tá? Ele faz um... Tá? Pisar no freio aqui, né? Tem que pisar no freio. Vamos ligar. Tá aí, então, o motor frio, né? Deixa eu só baixar o... Um pouco o contraste aqui pra vocês não... Deixa eu aumentar o contraste. Tá aí ele, então. Vamos dar uma aceleradinha. Beleza, então. Dá na sequência, eu vou... Eu vou dar uma volta com ele agora, tá? Só que antes eu vou tomar um cafezinho, tá? Bem na hora do Jornal Nacional. Firmeza? Buffer deu a gasolina. Não, não é gasolina. O cheiro do escapamento, o motor tá frio, né? Daí dá sempre aquele cheirinho. Então, vamos apagar ele. Aí. Tudo certinho. Vamos tomar, então, um cafezinho agora. Daí, na sequência, eu vou andar com ele. Vou andar três quilômetros, fazer a volta na rodovia. Eu retorno e retornar, né? E aí, eu vou parar ele de novo aqui. Vou colocar em drive. Pé no freio. Farol ligado. E vamos ver se a marcha continua devagar, tá? Tá tudo no seu lugar. Tranquilos. Aqui já deu pra ver que, ó, já tá mais quentezinha aqui, ó. A mangueira. Tá? Aqui já dá pra sentir que já tá quente, tá? Então, vamos tomar um cafezinho agora. E vamos, na sequência, então, dar uma voltinha com ele. Bom, beleza, pessoal. Dei uma volta, então, com ele agora, tá? E ele ainda tá esquentando. Deu uma volta. Não sei quantos quilômetros deu. Vocês vão conseguir ver no retorno do vídeo ali. Vocês vão ver a quilometragem. Logo eu entro ali dentro pra mostrar. Essa aqui, então, tá quente. E a mangueira de baixo, ela ainda não tá muito quente, tá? Então, porque ainda tá abrindo o sistema da válvula termostática, né? Aqui, então, já tá um pouco quente o calor do motor, tá? Vamos abrir aqui, então, a tampa um pouco. Vocês conseguem ver, né? A correia interna do motor, a corrente. Vamos deixar ele fechadinho aqui. Lá, então, tá o líquido de direção hidráulica, tá? Ele tá borbulhando porque a direção, a bomba tá tocando, tá? Então, vamos deixar ele um pouco mais... Pegar um pouquinho mais de calor, tá? E eu vou mostrar, então, pra vocês. Vamos fechar aqui. Neutro ou parking, tanto faz, né? Ó. Tanto faz. Sem estar ligado o ar-condicionado, tá off, ó. Ó, off. Tá quente, tá? Deixa eu... Baixar um pouco a intensidade pra não ficar tão forte pra vocês, hein? Beleza? Aqui, então, vamos... Pisar no freio. Pisei no freio. Vamos ligar o farol, ó. Vamos ver se a rotação vai ficar baixa lá. Claro, eu não coloquei em drive ainda. Ó lá, lá já ligou o farol lá, ó. Agora, nós vamos colocar em drive. Vai aparecer na comutação ali, né? No centro da tela. Ó lá, ó. Coloquei em drive. Olha a rotação dele, continua como tava sempre, ó. Tá? Ó. Perto dos 500 RPM, tá? Uns 550 ali, 560. O carro, tu sente que tá um pouquinho vibrando, tá? Então, deixa eu aumentar aqui a intensidade. Não ajudou muito isso aqui, tá? Apenas mantive limpo a TBI. Então, vamos puxar aqui o... O farol alto. Vamos ver se vai baixar lá, ó. Ó, abaixou mais, ó. Vamos desligar o farol. Tá vendo como o giro já subiu um pouco mais lá. Agora, eu vou puxar aqui, ó. O farol alto com o farol, ó. O carro chegou a fazer nho, 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 nho. Tá? Então, tem alguma coisa a ver com o alternador. Tá? Vamos ligar o ar-condicionado. Ó, liguei o ar-condicionado. Obviamente, ele sobe o giro e injeta mais gasolina, né? Pra manter a rotação. Ó, desligamos. Desliguei. Tá? Tá em drive. Vamos botar a R. Em R o giro fica alto lá, ó. Vamos botar de novo em drive. Vamos colocar na seletora a segunda marcha. Primeira. Segunda. Vamos voltar pro drive. Neutro. Ré. Parking. Tá? E drive. Ó, ele continua. Tô com o freio de estacionamento puxado, então vou largar o freio. Larguei o freio, ó. E o giro automaticamente subiu, ó. Vou apertar no freio. Pisei, ó. Baixou o giro. Vou soltar o freio com o freio de mão apertado. Olha lá, ó. Um, dois, três, soltando. Olha só como o giro subiu. Será que tem alguma coisa a ver quando eu solto o freio? Claro, quando eu solto o freio o carro já entende que vai andar, porque tá em drive, ó. Ele só não tá andando porque tá com o freio de estacionamento puxado lá do pé esquerdo, lá. Lá, tá? Ó, vou soltar, ó. Ó, um, dois, três. E o giro já sobe automaticamente. Então tem alguma coisa interligada, provavelmente é o alternador aí. Ó, vamos fazer esse teste com o farol apagado. Vamos pisar no freio. Ó, ele dá uma abaixadinha, ó. Ó, soltando o freio. Tu viu? Então tem alguma coisa a ver com o alternador. E quando tá no pé no freio, então automaticamente o carro, ele diminui mais ainda a injeção de combustível. Porque tu tá parado, tá na sinaleira, no semáforo, tá parado. E aí no momento que tu tira, ele já injeta. Ele só não vai mais pra frente porque tá com, ó. Tu tira o pé do freio, ó. Ele andou um pouquinho pra frente. Beleza, pessoal. Então tá feito. Pelo menos sobre a questão do... Vou botar... Não, vamos deixar em neutro aqui. Pelo menos em questão do... Da limpeza do TBI, vocês viram como é que é. Como é que são as etapas. Vocês viram que tem que ter um ou outro... Tem só umas folhas de taquara ali. Tem que sacudir. Vocês viram que tem um ou outro... Ferramental que às vezes tem que ter a mais. Vocês viram que se eu não tivesse aquela ferramenta em curva, ia ser mais difícil eu acessar lá, né. Então tá tudo ok. Caixa filtro tá tudo ok. Isso aqui eu prendi de novo. Eu não sei pra que que é esse bujãozinho. Não tem nada aqui dentro. Assim que nem esse aqui. Eu não sei pra que que é isso aqui também. Não tem nada. Porque aqui é só a tomada de ar. Ó, tá mais quente. Recebia o calor do motor. Tava parado aí cinco minutos enquanto eu conversava com vocês. Tá quente agora. Aqui também tá quente. Tá. Ó o copo do... Tá quente aqui o copo do... Do óleo. Tranquilo. Então, provavelmente é o alternador mesmo. Se não for alternador aí, provavelmente é alguma coisa do coxim. Ou é questão do... Do carro mesmo. Não posso fazer nada. A quilometragem vai aumentando. As velas vão ficando mais velhas, né. E afins. Beleza? Aquele abraço então, pessoal. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E... Não deixe de compartilhar aí nas redes sociais. Tá aqui então, todos os apetrechos. Aqui meu tripézinho. Isso aqui então é uma chapa de MDF que eu comprei. Agora ela fica mais alta porque ela... Não, na verdade eu comprei mais, né. E ela fica mais alta porque eu boto cavalete na hora de... Pra transportar. Beleza, pessoal. Aquele abraço pra vocês. Sexta-feira. E daqui a pouco já vamos dormir já. Descansar. Tranquilo. Beleza. Aquele abraço pra vocês.